Eu sei que vocês gostam muito do Ciro Gomes, principalmente quando faço vídeos falando a respeito dele. E eu estava em débito com vocês porque eu havia prometido fazer um vídeo comentando o Observatório Trabalhista, mais nova edição do Observatório Trabalhista, que ocorreu no dia 2 de julho. Já mais que hoje, hoje é dia 12, quase duas semanas que ocorreu esse Observatório Trabalhista. Mas os assuntos aqui no canal, eles são muito dinâmicos e a gente tem que maneirar na quantidade de vídeos, porque caso contrário, você sabe que o YouTube pode considerar que o nosso canal está propagando spam e isso prejudica muito o nosso canal aqui do Professor Leoneta. Então, à medida que o tempo vai passando, esse não é um assunto que demanda muita urgência, que eu preciso fazer no momento em que o assunto ocorreu, então a gente consegue ir protelando um pouquinho esse assunto, esse tópico, para o momento mais oportuno. E finalmente chegou esse momento. Se você não sabe o que é o Observatório Trabalhista, ele é um encontro periódico a cada três meses. Pode ser que mude, mas inicialmente era um encontro trimestral do Ciro Gomes com algumas pessoas, principalmente membros do PDT, para avaliar o governo Bolsonaro. Então o Ciro Gomes, junto com outras pessoas, eles decidiram avaliar alguns indicadores, que eu anotei aqui. Então ele vai avaliar indicadores econômicos, de saúde, segurança, educação, cultura e outros indicadores. Possivelmente no próximo Observatório Trabalhista, já vamos ter a inclusão do indicador ambiental, para ver questões do desmatamento, entre outras coisas, principalmente agora que nós tivemos o acordo do Brasil, do Mercosul, melhor dizendo, com a União Europeia. E isso vai pesar bastante as questões ambientais, porque os europeus são muito sensíveis com esses produtos, com os produtos agrícolas brasileiros, principalmente se forem produtos vindo de áreas sensíveis, como a Amazônia, enfim, esses biomas mais sensíveis. Só que é importante essa participação do Ciro Gomes, e principalmente essa oposição mais propositiva que o Ciro tem feito, principalmente com esse Observatório Trabalhista. Porque não é simplesmente uma crítica pela crítica. O Ciro Gomes vem, faz uma crítica, faz um comentário, apresenta os números e propõe sugestões de melhorias, propõe rotas alternativas, caminhos alternativos. E isso é importante, porque ele acaba capacitando, assim, o nosso discurso político. A nossa política hoje no Brasil, ela está muito rudimentar, porque nós nunca tivemos voz política. As discussões políticas eram muito limitadas aos nossos grupos, às mesas de bar, às nossas reuniões de família. Com o advento da internet, principalmente das redes sociais, YouTube, Facebook, WhatsApp, Orkut, enfim, as pessoas começaram a discutir política com pessoas do país inteiro. E isso aumentou, isso melhorou a nossa discussão política. É um momento único que nós estamos vivendo. Então as pessoas falam de polarização, mas eu não vejo dessa forma. Então por isso que eu estou começando a bater muito nessa questão de polarização. O Brasil polarizado, o Brasil não está tão polarizado como as pessoas imaginam que ele esteja. Nós tivemos uma eleição com vários candidatos, com chances reais de vencer em 2018. Nós estamos tendo novos partidos surgindo. E isso, claro, engrandece a questão. O que nós estamos passando é um momento de aprendizagem. A população brasileira, ela está ficando cada vez mais... Ela está melhorando o seu discurso político. Ela está se politizando cada vez mais. E nós estamos aprendendo a lidar com as redes sociais. Nós estamos aprendendo a lidar com essa discussão política que transcende ali os nossos limites do nosso convívio real. Estamos discutindo a política num ambiente virtual. E calhou ao Ciro Gomes um papel importante de educar a população brasileira a como discutir a política. E por isso que ele tem adotado um papel muito importante para a oposição e também para a situação. Porque no próprio Observatório Trabalhista, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ver. É um vídeo longo, quase duas horas. É um encontro longo de quase duas horas, melhor dizendo. Ele fala que a discussão política não pode ser pautada por essas paixões que nós estamos tendo agora. Porque isso acaba aturvando totalmente o nosso discurso. E isso acaba prejudicando a análise e o entendimento político. Nós não podemos ter essas figuras do salvador e da pátria. Nós nos decepcionamos com o Sérgio Moro. Nós também nos decepcionamos com a Tabata Amaral. Os eleitores do PSL se decepcionaram com a votação do partido a respeito da reforma da Previdência. Porque eles achavam que o partido iria combater todos os privilégios. E aí o que aconteceu? Votaram para que os policiais tivessem privilégios. Isso fez com que os eleitores do PSL ficassem muito chateados com essa situação. Porque eles acreditavam que o PSL fosse ter uma postura diferente e isso acabou pegando-os de surpresa. E por que os eleitores do PSL ficaram desapontados? Por que os eleitores da Tabata Amaral ficaram desapontados? Por que os apoiadores do Sérgio Moro também ficaram desapontados? Porque nós não somos devidamente politizados. E esse discurso do Ciro Gomes, esse observatório trabalhista, ele é importante para politizar a população. Se os eleitores do PSL, se os eleitores da Tabata, se os apoiadores do Sérgio Moro, se fossem mais politizados, eles não iriam ter tantas surpresas. Ou iriam ter agido de modo diferente durante a votação. Mas, infelizmente, e nós não somos. E é por isso que o Ciro Gomes fala que o observatório trabalhista, ele é um instrumento para o povo. Um instrumento para politizar o povo. Um instrumento para reduzir esse ódio da militância e para injitar um pouco mais de racionalidade. Mas é muito interessante que o Ciro Gomes continue fazendo esse observatório trabalhista. Então ele apresentou durante praticamente uma hora ali os seus indicadores, apresentou gráficos, e ele fez uma ponderação muito importante. A crise, como que ele falou aqui? Bolsonaro não produziu essa tragédia brasileira. Nas palavras do Ciro Gomes, ele herdou essa tragédia, mas ele não está, ele vai ter que consertar, mas o caminho que ele está adotando não é o caminho que ele vai conseguir consertar todo esse problema no Brasil que nós temos, principalmente esse problema econômico. Porque o próprio Ciro Gomes, ele fala, 60% do PIB brasileiro, ele é feito pelo consumo das famílias, e algo que nós aqui do canal do Professor Leonardo estamos falando já há muito tempo. O grande problema do Brasil hoje é que nós temos mais, nós temos aproximadamente um quarto da população brasileira vivendo com menos de 430 reais mensais. É um valor muito baixo, essas pessoas estão marginalizadas do consumo. Nós precisamos incentivar o consumo dessas pessoas, porque com essas pessoas, que é 54,8 milhões de brasileiros vivendo com menos de 450 reais por mês. Se nós incentivarmos o consumo dessas pessoas, nós vamos conseguir melhorar economicamente. O próprio Ciro Gomes, ele fala que 75% das indústrias, elas estão com capacidade ociosa. O que isso significa? Vamos supor que a indústria produza geladeira. Se ela tem capacidade de produzir 10 geladeiras, ela só está produzindo 7. E por quê? Porque nós não temos um consumo que vá acelerar a nossa capacidade industrial. Então isso não atrai investimentos, porque se nós não temos perspectiva de consumo, nós não temos perspectiva de lucro, isso não atrai investimentos. Sem investimentos para aumentar a produção, porque nós estamos esperando um consumo, e assim com esse consumo, o lucro, nós não investimos. Se não há investimento, nós não conseguimos tirar as pessoas do desemprego. Se nós não tiramos pessoas do desemprego, a máquina econômica não gira. Então o Ciro Gomes tem batido muito nessa tecla. E o que é interessante, é que depois de praticamente uma hora de palestra, ele abriu para 50 minutos de perguntas dos jornalistas. E essa participação na imprensa é importante. Eu já vim falando aqui para vocês há um certo tempo, que Ciro Gomes pode ser um Bolsonaro 2.0. O que eu quero dizer com isso? O Ciro Gomes é polêmico. Ele faz declarações que atiçam a audiência, que puxam a audiência, que atraem o interesse público e atraem a audiência. Da mesma forma que o Bolsonaro se comportava durante a apresentação, quando ele aparecia no CQC, quando ele aparecia no Super Pop. Só que diferente do Bolsonaro, Ciro Gomes tem conteúdo. Então ele pode atrelar esse lado polêmico para trazer mídia para si e conseguir, com esse conteúdo dele, aparecer nos programas de televisão, não gerando apenas polêmica por polêmica, mas uma polêmica, entre aspas, com o conteúdo. Então ele pode chamar a atenção e ficar na mídia esses próximos quatro anos. E o Ciro Gomes sabe que se ele quiser ser o candidato viável para 2022, ele precisa estar em constante evidência. E com esse Observatório Trabalhista, com a participação da mídia, ele chamando cada vez mais a atenção da mídia, ele vai conseguir fazer isso. Então, um outro ponto que ele falou de interessante, falando sobre os assuntos que ele abordou, ele abordou vários assuntos, foram quase duas horas de conversa que eu falei para vocês, ele fala sobre a questão da dívida do Brasil. Ele condena muito, basicamente o que ele falou, os problemas brasileiros são causados pela dívida. E ele explicou aquele movimento que nós temos no Brasil de sobra dinheiro no banco, o banco, se ele emprestar, aumenta o consumo, aumenta o consumo, aumenta a inflação, então o que ele faz? Ele pega esse dinheiro e deposita no Banco Central. O Banco Central depois ele revende, ele empresta esse dinheiro, ele revende, ele começa a fazer toda essa movimentação, e isso aumenta os nossos juros da dívida. E o que acaba acontecendo? Nós ficamos pagando os juros da dívida, não conseguimos ter o dinheiro para investir. O país não tem dinheiro para investir em obras de infraestrutura, que são essas obras que fazem com que haja geração de empregos e haja também a movimentação econômica necessária. E outra coisa que ele falou que é muito interessante, que o governo não tem simpatia com os mais pobres. porque perguntaram para ele, ah, Ciro, mas você está fazendo isso aqui? Por que as pessoas no governo não conseguem fazer essa análise? E basicamente o Ciro Gomes falou, o governo não tem simpatia com os mais pobres. O governo é um governo que está governando para ricos, para as camadas mais altas. E esse é um problema com a nossa classe média. A classe média, ela se acha rica. O Gessé Souza, ele fala isso de um modo interessante. Ele falou em uma dessas entrevistas que quando você começa a falar de taxação de grandes fortunas, aquela pessoa da classe média que anda com jipe compas acha que está falando com ele que ele tem uma grande fortuna, mas ele não tem. Então a classe média, ela acha que o Bolsonaro está governando para ela. Só que na verdade não está. A classe média está no mesmo balaio das camadas mais pobres. Então ela vai sofrer. E ela já percebeu isso com a reforma da Previdência, onde os privilégios dela foram retirados e os privilégios de alguns grupos foram mantidos. E por isso que ela se frustrou. A classe média, ela não consegue cair na real. E o Bolsonaro, ele não tem essa empatia com os mais pobres. O seu plano econômico não é um plano econômico que privilegia os mais pobres. Perceba que ele não vai dar aumento real para o salário mínimo. A reforma da Previdência é absolutamente cruel também com os trabalhadores mais pobres. E ele não tem essa empatia. E vamos ver se agora a classe média, ela começa a abrir os olhos e começa a cobrar o Bolsonaro. Porque nós precisamos, como eu já venho falando, nós precisamos melhorar, nós precisamos atenuar as desigualdades sociais brasileiras. e principalmente nós precisamos aumentar e incentivar o consumo das famílias. As famílias precisam consumir, porque se as famílias consumirem, aí nossa economia, ela volta a entrar nos trilhos. Ela volta a mexer, a máquina econômica, ela volta a girar. Mas esse foi o Observatório Trabalhista do Ciro Gomes. Eu gosto muito quando ele faz isso, porque ele começa a educar a população brasileira, a reeducar politicamente a população brasileira, melhor dizendo. Então, se nós conseguirmos fazer isso, a gente vai ter um país mais politizado e um país que não acredita nesses salvadores da pátria e que fica menos decepcionado com o PSL, com o Tala Tamaral e com o Sérgio Muro, porque é um país mais politizado, é um país que entende melhor o jogo político e pode cobrar e votar melhor nos seus candidatos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos, principalmente aqueles que você sabe que gostam do Ciro Gomes. E lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso. E lembre-se, vamos sempre